Fala galera do Segredos do Mountain Bike, estou aqui com um vídeo muito especial Qual horário melhor para treinar? E hoje eu estou aqui, são 10h30 mais ou menos da noite e acabei de chegar do treino Nem arranquei a roupa ainda, passando aqui para gravar rapidamente os vídeos Porque o tempo está curto, geralmente hoje, terça e quinta são os dias que eu pedalo de manhã Mas 2017 é o ano de focar no crescimento dos meus negócios E o que acontece? Dorme tarde e muitas vezes é difícil arrancar da cama antes das 6 E deixei para treinar hoje então, à noite E o que acontece? Fisiologicamente, do ponto de vista de risco cardiovascular, vamos dizer assim Existe uma lenda de que se fazer exercício pela manhã, aumenta o risco de bater a bota, morrer E isso na verdade vem da estatística de que a maioria dos infartos acontecem na segunda-feira de manhã E existem vários motivos para isso E naquela época que teve um tsunami na Indonésia, o que aconteceu? O estresse humano causado por aquele desastre natural Modificou a incidência de infarto agudo do miocardio, infarto do coração Para um dia, às horas pós-tsunami E o mais interessante disso é que na segunda-feira seguinte o número de infartos diminuiu Então os cardiologistas do mundo inteiro especulam que o estresse, na verdade, meio que acelerou Quem estava a um passo de um infarto E o que acontece com isso? Isso mostra que a segunda-feira de manhã provavelmente é o dia mais estressante para a humanidade Mas isso não significa que você, que tem um coração saudável, que já fez o seu check-up Que está tudo em dia, corre mais risco ao pedalar de manhã Isso é muito importante ficar claro para você Tá certo? Então dá uma olhada no lixão aí E treina de manhã sem medo Ah, mas de manhã eu não consigo treinar Posso treinar à noite? Então vamos lá, é o que eu fiz hoje E vamos pensar nos prós e contras, né? De se pedalar de manhã, de se pedalar à noite O que acontece? Quando a gente pedala à noite Muitas das vezes a gente faz o que? Hoje eu senti muito isso, tá? Batimento cardíaco mais alto O corpo respondendo mal Você acumula a carga de trabalho do dia todo E aí vai fazer treinamento físico E hoje o meu treino foram quatro intervalos aí de oito minutos Terminando ali meu VO2 máximo E o que acontece? Eu senti muito, tá certo? Muito Porque quinta-feira um dia eu trabalho bastante Um dia que foi muito desgastante para mim E o que acontece? Para você que pedala, curte um pedal aí à noite Está tudo bem Agora, fazer exercício de alta intensidade Principalmente A partir das nove da noite aí É um negócio que para muitas pessoas E algumas vezes comigo já aconteceu Atrapalha o sono, tá? Porque o que acontece? Quando você faz um exercício de alta intensidade A quantidade de catecolaminas, né? Mais um nome esquisito aí Que é adrenalina, noradrenalina, tá? Os hormônios do estresse Eles vão lá no alto Para preparar o seu corpo para aguentar a porrada E o que acontece? Demora algumas horas para o seu corpo Esfriar todo aquele processo metabólico Então muitas das vezes Os treinos de alta intensidade no período da noite Vão sim influenciar no seu ciclo de sono E tem um outro detalhe Se você treina forte à noite Toma muito cuidado com duas coisas Primeiro, a alimentação Na noite, durante a noite É o período que o seu corpo passa mais tempo de jejum Então quando você amanhece Você amanhece com o estoque de glicogênio Que é a reserva de energia No nível mais baixo de todo dia Então imagina só Você treina, gasta uma alta quantidade de caloria Gasta, né? Desgasta o glicogênio muscular Porque o treino de VO2 O treino de alta intensidade tem esse efeito E o que acontece? Você depois vai dormir E passar ali 6, 8 horas de jejum Se você dorme tanto Então é muito importante A orientação profissional nesse sentido Para que você consiga fazer uma refeição plena Mas que não seja pesada Tá certo? Muito importante Segundo ponto muito importante Para quem treina à noite Hidratação Da mesma forma que você Que você Vai passar um longo período de jejum Você não vai beber água Então é muito importante Se hidratar durante o treino Tá certo? Porque você vai ter muito pouco tempo Para se hidratar Dependendo do horário do treino Para passar esse período noturno Uma dica bônus Como eu sempre gosto É No final do treino Aproveita né Os minutos finais do treino Para dar uma hidratada Bem viril No seu corpo Assim você vai preparar O seu corpo melhor Para recuperar Durante a noite de sono E Dica bônus 2 E quem Viu a dica bônus 2 Com 5 minutos e 22 De vídeo Põe aí Hashtag Dica bônus 2 Que eu quero ver Se você realmente Tá cruzando a linha De chegada Dos nossos vídeos E a dica bônus 2 É a seguinte Se você acordar Estongo embrulhado Cabeça doendo Significa que seu corpo Passou cagasso a noite Desculpa a palavra aí Significa que seu corpo Andou aí Passando a perna a noite Para recuperar Do esforço físico Tá certo? Então se esse vídeo Gerou valor para você Clica aqui embaixo No curtir Se achou ele Meia boca Clica no não curtir Também Compartilha Assina aqui Clica no curtir Na fanpage Compartilha o vídeo Clica aqui no link Copia o link Posta aí No seu grupo Do whatsapp Clica Posta aí No seu grupo Do face Manda esse vídeo Para o mundo inteiro Porque eu tenho certeza Que aqui eu compartilho Meu conhecimento contigo E você compartilha com o mundo Forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Uh!